E mais uma vez a audiência do caso do menino Felipe Atos de Lima Guerra, morto na porta de casa enquanto esperava uma pizza, foi adiado. Passados cinco anos do crime, a família quer mais agilidade da justiça. Clebson Listosa. Segundo familiares de Felipe Atos de Lima Guerra, morto com um tiro no peito na porta de casa, enquanto aguardava uma pizza no ano de 2014 no bairro Promoraz, Zona Sul de Terezina, essa é a terceira vez que a audiência de instrução e julgamento de Francisco das Chagas, acusado de participação no homicídio, acontece. Segundo Rubens Guerra, pai da vítima, o último adiamento aconteceu nesta última quarta-feira, dia 6 de novembro, porque a testemunha ocular do crime, inserida no rol de acusação, não compareceu ao fórum criminal. Segundo o juiz Antônio Noleto, da primeira vara do Tribunal do Júri de Terezina, a audiência de instrução e julgamento ainda deve acontecer este ano. Segundo informações da polícia, Francisco das Chagas estaria foragido e foi representado por um advogado durante a audiência. Na época do crime, ele estava na companhia de um menor em uma motocicleta no bairro Promoraz, onde eles efetuaram disparos na tentativa de executar um desafeto. Um dos tiros acabou atingindo o peito do pequeno Felipe, que na época tinha 6 anos e acabou não resistindo. O menor, na época, ainda chegou a ser detido e cumpriu uma reclusão de pouco mais de 3 anos no centro educacional masculino, mas também já está em liberdade. Depois de 5 anos do crime, claro, a família aguarda a justiça.